Diz o poeta, em sua lira, que o amor na humanidade é uma mentira. Talvez por isso, não cres agora, na dor desta paixão que me devora. Mas eu que sinto, dentro do peito, bater meu coração insatisfeito. Posso dizer-te, magoado e triste, que verdadeiramente o amor existe. Existe sim o meu desejo, não em angústia por teu beijo. Existe sim a minha dor, nesta amargura de viver sem teu amor. Diz o poeta, em sua lira, que o amor na humanidade é uma mentira. Talvez por isso, não cres agora, na dor desta paixão que me devora. Mas eu que sinto, dentro do peito, bater meu coração insatisfeito. Posso dizer-te, magoado e triste, que verdadeiramente o amor existe. Existe sim o meu desejo, na minha ânsia por teu beijo. Existe sim a minha dor, nesta amargura de viver sem teu amor. Diz o poeta, em sua lira, que o amor na humanidade é uma mentira. Talvez por isso, não cresça agora, na dor desta paixão que me devora. Mas eu que sinto, dentro do peito, bateu meu coração insatisfeito. Posso dizer-te, magoado e triste, que verdadeiramente o amor existe. Talvez por isso, não cresça agora.